Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Gustavo Calau, a gente está aqui na aula 02 do curso intermediário aqui em Mão na Massa. Vou falar um pouco de OSPF, vou falar aqui de single area, o vídeo aula ficou maior do que eu esperava aqui, espero que vocês gostem. O OSPF é um protocolo muito legal, um protocolo aberto, um protocolo de encheamento dinâmico, então espero que vocês gostem. O material para baixar também já está disponível lá no gustavocalau.com.br, barra drive, tem lá a parte do Mão na Massa, é o único link do curso intermediário, já coloquei a parte do OSPF lá, está bem legal também. E antes de começar aqui, um recado, um jabá próprio meu, mais uma vez, treinamento CCNA, SNP, Gustavo Calau, risco zero, vai estar disponível aqui essa semana. Se você está vendo aqui essa aula no lançamento aqui, ou na semana do lançamento, entre lá no gustavocalau.com.br, veja os valores, vou colocar aqui provavelmente aqui também, aqui embaixo no description. Risco zero é o treinamento CCNA, SNP, o melhor treinamento do Brasil, segundo eu mesmo, o pessoal pode falar que é a melhor pizza ali da cidade, eu também posso falar que o meu treinamento é o melhor do Brasil. Entrem lá galera, material próprio, totalmente exclusivo ali e original. As aulas são em formato gravado, você pode assistir quando você quiser, você precisa só de ter internet, e o acesso é vitalício ao treinamento, o acesso nunca expira, eu acho isso muito legal, porque você não fica ali na pressão, ou que o conteúdo depois você não vai ter, vai ter que comprar de novo, não, o acesso é vitalício. E é isso galera, entrei lá, gustavocalau.com.br, e agora vamos aqui para a aula 02. Roda a vinheta! Então galera, a gente está aqui na topologia, aquela topologia que a gente terminou na aula passada, deixa eu colocar aqui qual vai ser a nossa, no final aqui, lembrando né, baixar esse documento lá no meu site, e essa vai ser a final. Eu vou ajustar aqui, vou retirar algumas coisas que a gente fez na aula passada, eu vou tirar algumas configurações aqui primeiro, venho aqui nesse router R1, vou tirar aquelas rotas estáticas, deixa eu ver aqui, interface G0 barra 2 aqui, showrun config aqui, na interface G0 barra 2, eu não vou ter esse IP, então vem aqui, interface, deixa eu ver se ele tem um comando aqui, default interface G0 barra 2, o que que esse comando, colocar mais aqui em cima, arredar aqui para cima, o que que esse comando faz? Ele tira a configuração, ele limpa a configuração da interface G0 barra 2, vou limpar a configuração aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho um pipe inc aqui, out, não tenho, showrun config aqui, deixa eu ver se eu tenho um hot static aqui, show IP, out static, não tenho hot static aqui, beleza, eu vou salvar isso aqui, copy run config, eu vou dar só um WR né, mais fácil, eu vou tirar esse PC, porque a gente não vai precisar dele aqui, nessa parte, a gente vai ver aqui o SPF né, vou tirar isso aqui também, delete, delete aqui também, vou tirar esse cara aqui também, aqui embaixo, aqui no R4, eu vou retirar aqui também o Switch 0 aqui, tirar esses computadorzinhos aqui também, que eu não vou precisar, vou tirar aqui, tirar aqui, deixa eu dar um zoom aqui nessa topologia, eu acho que fica mais fácil para vocês enxergarem né, vou tirar aqui também, esse textozinho aqui, e aqui G0 barra 2 também eu vou tirar, vou entrar aqui no R4 aqui, vamos ver como é que está a configuração dele aqui, showrun config, interface G0 barra 2, está com IP 192.0.10, esse IP não é o real, que vai ter aqui na topologia final, vou dar aqui no default, interface G0 barra 2, e vou salvar aqui, show IP route static, não tem rota, as rotas não ficaram salvas aqui, última aula, engraçado, show IP route, acho que eu não, aqui não tinha né, ou eu não salvei, não sei, vamos ver aqui no R3 como é que está aqui, se tem rota estática aqui, show IP route static, também não tem nada aqui, deixa eu ver como é que está as interfaces aqui, show IP interface brief, acho que já está configurado aqui, vamos andando aqui, eu vou fazer aqui nessa aula, o seguinte, eu vou fazer esse núcleo completo aqui, esse núcleo completo aqui, esse cara aqui do meio, esse amarelo, e vou fazer também essa área 20 aqui do SPF, e aí eu vou falando aqui um pouco de alguns conceitos do SPF aqui, primeiramente aqui no início vai ser configurar IP nas interfaces e colocar aqui bonitinho na topologia, vou fazer aqui passo a passo aqui, devagarzinho, vamos colocar aqui mais um roteador, vou pegar aqui, vai ser um 2911 igual está aqui, 2911, vou colocar ele aqui, vou colocar aqui, vai ser o R2, vou clicar duas vezes nele aqui, para adicionar o modo interface serial, vou desligar ele primeiro, colocar essa plaquinha HWIC2T aqui, e ligarei ele de novo, vamos deixar ele ligar aqui, aqui, eu vou colocar aqui mais um roteador aqui em cima, mais um 2911, que vai ser o nosso roteador aqui R9, vai ser aqui o nosso R9, ele não precisa de uma plaquinha serial, segundo a nossa topologia aqui, o que mais que eu preciso colocar aqui? E eu vou colocar aqui em cima, mais o roteador R8 aqui, que vai ser a nossa saída depois ali para a internet. Eu vou colocar um roteador 2911 aqui, depois eu vou ver se ele vai funcionar o BGP aqui, que eu não tenho certeza. Quando a gente for para aula de BGP aqui e tal, eu vejo. Ele também não precisa de serial. Vou ligar aqui os cabinhos aqui, vou ligar cabo cross aqui, roteador com roteador. Aqui vai ser IG0.0 com IG0.0, bonitinho aqui. Aqui embaixo eu vou colocar serial, vai ser serial aqui 0.0.0 com 0.0.0 aqui, bonitinho, está ficando parecido com a nossa topologia aqui, lindamente. Cabo cross aqui também, R9 com o R, esse R aqui, G0.0 aqui e G0.2 aqui embaixo. O que mais agora aqui em cima? Eu vou colocar aqui a G0.1 na G0.0 aqui em cima. Eu vou arrastar aqui, arredar isso aqui um pouquinho para cá e vou colocar os labels aqui de forma manual. Eu gosto de colocar aqui de forma manual, acho que fica mais simples aqui. G0.0 aqui é a G0.2 aqui vai ser a G0.0 aqui também G0.0 aqui embaixo serial 0.0.0 aqui embaixo serial 0.0.0 aqui a G0.1 aqui em cima a G0.0. Venho aqui no mouse aqui, no mouse aqui, deixa eu dar uma arrastadinha para cá para ficar mais bonitinho. Serial aqui, serial aqui, serial aqui, serial aqui. Agora eu vou colocar os IPs aqui, os nomes dos IPs aqui. Aqui vai ser 10.12.0.0 barra 30. Aqui embaixo eu vou colocar a 10.24.0.0 barra 30. Aqui em cima eu vou colocar 10.91.0.0 barra 30. Aqui em cima. Já vou colocar aqui também a partezinha da topologia aqui. Aqui falta a 10.38.0.0.0. Vou colocar aqui 10.38.0.0 barra 30. Coloquei ele aqui. Vou colocar os finais dos IPs aqui. Aqui vai ser final ponto 1. Aqui vai ser final ponto 2. Aqui vai ser final ponto 2 também. Aqui vai ser final ponto 1. Aqui vai ser na serial aqui embaixo 0.0. 0.1. Aqui vai ser 0.2. Aqui vai ser 0.2. Aqui vai ser 0.1. 0.1 aqui. 0.2. 0.1. Vou colocar aqui também um switchzinho aqui. Deixa eu ver aqui. Vai estar aqui que eu não estou conseguindo enxergar aqui. O microfone está na minha frente aqui. Vou colocar aqui o switch 2960. Vou colocar um switchzinho aqui em cima. Esse aqui vai ser o SW3. Ele vai ser um switch layer 2 puro aqui. Não tem nada de mais. Vou colocar também aqui um endpoint aqui. Cadê você? Endpoint. PC. Um PCzinho aqui. Esse aqui vai ser o PC2. PC2. Vou ligar os cabos aqui. Raiozinho. Aqui vai ser cabo reto. Aqui vai ser... Aqui pode ser qualquer coisa. Não importa. Aqui a porta. Cabo reto também de switch roteador. Vou colocar aqui giga. Na giga 0.1 aqui do router. E aí eu vou colocar aqui também os labels bonitinho. Vou colocar aqui G0.1. Aqui vai ser a rede 192.168.20.0 barra 24. E é lógico que o gateway aqui vai ser 192.168.20.1. E aí ficou bonito. Deixa eu clicar aqui em cima. Esse aqui vai ser o gateway. E aí para ficar mais bonito ainda, para ficar igual a topologia, eu vou criar aqui as bolotinhas aqui. Então eu vou criar aqui uma bolotinha. Eu não gosto de colocar aqui linha, né? Eu vou colocar aqui um fundo, um preenchimento. Vou colocar aqui amarelo aqui. Esse amarelo desbotado. Vou colocar ele aqui na minha topologia. Vai ser aqui. Vai ser mais ou menos assim. E eu pego o mouse aqui em cima. E arrasto ele um pouquinho para cá. Eu quero mudar o tamanho dele. Eu clico aqui nesse cara, né? E aí, eu consigo arrastar um pouquinho aqui. Arredo ele um pouquinho para cima aqui. Belezinha. Esse aqui vai ser o nosso OSPF área 0. OSPF área 0. E coloco aqui. Aqui eu vou criar uma outra bolotinha. Deixa eu arrastar esse cara um pouquinho. Cadê? Quero só arrastar, não quero aumentar. Arrastar é para cá. Essa interface G0 barra 2 aqui, ela não pertence a área 0. Vou criar mais uma bolotinha aqui. A cor, eu vou colocar esse laranja meio desbotado aqui também. E aí, aqui vai ser a outra área. Vou arrastar ele para cá. Ok. Fecho aqui. Essa interface vai ser dessa área aqui, que vai ser a área 20. OSPF área 20. Para que serve o OSPF? O OSPF é OpenShort Perth First. É um protocolo de roteamento dinâmico. Basicamente, o que ele faz. Aquele trabalho que a gente teve aula passada, de configurar as rotas na mão, as rotas estáticas. O OSPF vai fazer para a gente aqui, de forma dinâmica. Ele vai trocar informações aqui, com os seus vizinhos. Primeiro, ele vai formar o que a gente chama de adjacência. Ele vai ficar amiguinho um do outro. E vai trocar as informações sobre os IPs que estão configurados nessa interface. Na verdade, as redes que estão configuradas ali. E, através dessas informações, ele vai construir o que a gente chama de tabela topológica. Cada roteador dentro do OSPF, ele tem a visão completa da rede. A gente chama isso de tabela topológica. Essa tabela topológica, ela tem informação de todos, de todas as interfaces que existem, de todos os IPs que tem ali, de todas as redes que existem naquela rede, que estão sendo divulgadas, propagadas no OSPF. E todos os roteadores que estão na mesma área, tem a mesma tabela topológica. Então, a gente está trabalhando aqui, nessa bolotinha amarela, com a área zero. A área zero, que eles chamam de backbone área no OSPF, ou área de trânsito. A medida que o seu OSPF vai ficando com mais roteadores e mais redes, a tendência é que, para fazer o cálculo de como escolher para chegar na rede específica que você quer chegar, naquele destino, ele vai mandar o tráfego pelo melhor caminho. Qual é o melhor caminho, segundo o OSPF? Aquele caminho com menos custo. Qual é o caminho com menos custo, de acordo com as métricas do OSPF? A fórmula do OSPF é 100 megabits dividido pelo valor de velocidade da interface, do speed da interface. E aí, se a gente pega aqui uma interface Fast Ethernet, é 100 megabits. Então, 100 megabits dividido por 100 vai dar custo 1. Se eu pegar uma interface 1 giga, vai ser 100 dividido por 1.000. Vai dar custo 0.1, se eu não me engano. Vai dar um fracionado. Só que o OSPF, ele não reconhece o valor fracionado. Aí, ele arredonda para 1. É um problema que a gente tem no OSPF, a gente tem como corrigir isso. A gente vai ver como é que ocorre isso aqui. E aí, ele vai escolher a melhor rota, de acordo com esses custos. Qual é a melhor rota? A que tem menor custo acumulado. Então, se eu tenho um caminho aqui, que eu uso interface giga, para chegar aqui no R8, por exemplo, e uma com interface serial, o custo, provavelmente, de chegar aqui via R1, R4, R3 e R8, apesar de a gente ter aqui 1, 2, 3 saltos para chegar aqui, provavelmente vai ser melhor do que ele passar por essa interface serial. Porque aqui a gente tem rede gigabit internet, e aqui a gente tem uma interface serial que tem 1,5 MB só de velocidade. Ou seja, é uma interface muito pior. Então, aqui é como se eu tivesse que atravessar uma estrada de terra, toda esburacada, e aqui eu tenho uma estrada de asfalto bonitinha, com 4 vias para chegar aqui. Onde você vai colocar seu carro? Qual você vai preferir? menos custoso para a gente, e vai ser mais rápido também, é passar, provavelmente, por essa estrada aqui de asfalto. Lembrando que o SPF não fica monitorando a utilização de tráfego dessa interface. Ele não pega aqui e fala, agora está consumindo 70 MB, aqui está 100. Ele não fica monitorando isso em tempo real. É um protocolo de roteamento, que ele simplesmente pega o valor padrão que está configurado aqui na porta. que, na verdade, é o valor padrão de speed daquela porta. A gente tem como mudar esse speed aqui, mas ele pega o valor padrão. Ele não verifica a ocupação de banda daquela interface, ele não faz isso. Senão, seria aí um protocolo que consumiria muito mais recursos. Um protocolo de roteamento é feito para ser leve e ser rápido. Em caso de falha desse caminho, ele vai comutar automaticamente para o caminho alternativo aqui, isso de forma transparente. E aí, a gente tem a área 0 aqui e a área 20 aqui. Por que eu criei essa área 20? Simplesmente para dar um exemplo aqui de múltiplas áreas no SPF. O SPF, se você quiser, você pode trabalhar somente com a área 0. Só que, se você colocar, não tem uma fórmula assim e tal, vamos só que você tenha uma rede muito grande, uma rede muito densa. À medida que eu tenho vários dispositivos aqui, várias redes nessa mesma área, a tendência é que ele vai começar a trocar informações e a tabela topológica vai ficar muito grande. Se eu tenho muitas redes ali, qual é o valor? Cara, não sei. A gente fala que é 50, a gente fala 100 roteadores ali, mas depende do tamanho da rede, enfim, acho que não existe uma fórmula. Se você souber que existe uma fórmula e uma receita, coloca aí nos comentários. Mas eu acho que não tem. Hoje em dia, os roteadores têm muito mais recursos do que antigamente. Então, se você quiser criar toda a sua rede numa área 0, vai funcionar. Só que você vai ficar limitado em algumas coisas. Por exemplo, sumarização no SPF, que é você fazer ali várias rotas serem propagadas como se fosse uma só, você só faz no roteador que conecta uma área na outra, só entre áreas, no área border router. Filtro de rotas também você só faz no ABR, no área border router, que é o roteador de borda entre áreas. Então, se você criar uma área só, você vai ficar, não vai poder fazer filtros aí e tal. Pode ser que seja uma limitação no seu projeto. Para dar um exemplo aqui de roteamento entre áreas aqui, lembrando que, por exemplo, no CCNA não cai o SPF multi-área, que só cai single área, então você vai só a área 0. Nesse exemplo aqui, eu vou criar a área 20. Esse roteador aqui, que é o R1, que ele tem uma interfacezinha na área 20 e outra, e outras na área 0, a G0 barra 0, a G0 barra 1, seria o 0 barra 0 barra 0 aqui, está na área 0, ele é um roteador que está em múltiplas áreas. Então, ele tem aqui, ele é um ABR, é um área border router. Esses roteadores aqui, são roteadores aqui da área 0, são roteadores aqui internos, se não me engano, se chama backbone router, roteadores aqui que fazem parte somente da área 0. Esse outro roteador aqui, é o R9, ele está dentro da área 20, então ele não é um ABR, ele é um roteador simplesmente que está na área 20 aqui. E aí vamos começar a fazer a configuração para a gente começar a entender aqui um pouquinho do SPF. Eu vou primeiro configurar os IPs aqui, do R2, R4 aqui, essas interfaces do R9. Vamos começar pelo R9 aqui, vou entrar aqui na série I, é um roteador que a gente colocou agora, vou dar o comando no aqui, vou dar um enable, vou dar um conf espaço T, vou colocar aqui hostname, R9, vou colocar aqui online, console 0, privilege, level 15, porque eu não quero toda hora que entrar aqui e ficar digitando enable, eu vou dar um exit, eu vou entrar na interface G0 barra 1 dele, vou dar um IP address 192.168.20.1, masca 255, 255, 255.0, vou dar o comando no shoot para ligar essa porta, eu posso dar um description aqui também, colocar um comentário, falar, ah, liga na rede do PC2, ou LAN PC2 e tal, não vou colocar aqui. Aí eu vou configurar aqui a interface G0 barra 0, que vai aqui para o R1, interface G0 barra 0, que eu estou, G0 barra 0, IP address 10.91.0.1, 255, 255, 255.252, no shoot, aqui é um barra 30, vou dar um end aqui, vou dar um wr para salvar, só configurei o IP aqui, venho aqui no R1 e configuro os IPs das interfaces que não estão configuradas ainda, vou dar um conf t, reparem, né, que ele não precisei dar enable, né, que eu já tinha dado aquele comando lá no console 0 na última aula, vou entrar aqui na interface G0 barra 0, vou dar o comando aqui, IP address 10, G0 barra 0, essa que desce aqui para o R2, 10.12.0.2, 255, 255, 255, 255, 255, 252, vou dar o comando no shoot, vou configurar aqui a G0 barra 2, que é a interface que sobe aqui para o R9, interface G0 barra 2, vou dar o comando aqui, IP address 10.91.0.2, 255, 255, 255, 255, 252, vou dar o comando aqui no, no shoot. É isso mesmo! Vamos ver aqui se eu vou pingar, né. Já que eu configurei aqui o R9, vou testar e configurar se eu ping o interface G0 barra 0 aqui do R9. Venho aqui, ping 10.91.0.1. Vai perder o primeiro ali provavelmente, internet, pingou-teou aqui foi ping, voltou o pong ali, piada ótima e aí já configurei aqui o R1, já né show IP interface brief repare que tem aqui a rede 10.12, 10.14 10.91 e a 10.12 que desce aqui ela tá app barradão né porque tá app aqui, mas ainda não configurei aqui o R2, e eu vou fechar aqui deixa eu já salvar isso aqui, dar um save aqui, vamos aqui no R2 série aqui, ele botou aqui do zero vou dar um no aqui, enable conf espaço T, hostname R2 line console 0, privilege level 15, só pra preguiça digital enable ali interface G0.0 essa interface que sobe aqui para o R1 IP address 10.12.0.1 0.1 255 255 255 255 252 no show, como é que você sabe que é final 1? porque eu tinha notado aqui na topologia, né porque eu sou muito esperto aí eu já deixei na topologia e fica mais fácil pra mim e aí eu vou na interface serial 0.0 eu vou dar um, eu não sei qual é o IP aqui, ó, tá escondidinho aqui, ó, 1024.0.0.30 então vai ser IP address 10.24.0.0.1 255255255252 vou dar o comando no shut aqui pra ligar essa portinha aqui eu vou pingar ali do R2 eu vou pingar aqui o R1 ping 10.12.0.2 vamos ver, tem que pingar e aí pingou, wr, salvei e por último, não, por último não, ainda falta aqui o r8 e o r3 r4 aqui, vamos configurá-lo aqui, vou dar um conf espaço t, interface serial 0 barra 0 barra 0, vou dar o comando aqui, ip address 10.24, opa, errei aqui 10.24.0.2, 255, 255 255, 252 no shut e aí eu vou dar um ping ali na outra ponta, ping 10.24, 10.24.0.1 tem que pingar, pingou, bonitinho, wr, salvei eu venho aqui no r3 e vou configurar essa interface que sobe aqui conf espaço t, interface g 0 barra 1 ip address 10.38.0.1 255, 255, 255, 252 vou dar o comando no shut para ligar essa portinha, wr, salvei e aí por último, e não menos importante o nosso r8 aqui vou dar o comando no para sair do modo de setup enable.t, hostname r8 vou colocar aqui interface g 0 barra 0 ip address 10.38.0.2 255, 255, 255, 252 no shut vou dar um ping na ponta aqui estou aqui no r8, vou dar um ping aqui na interface g 0 barra 1 aqui do r3 ping 10.38 10.38.0.1 vai perder o primeiro beleza, agora foi e aí vamos começar a nossa brincadeira aqui de configurar o ospf eu venho aqui vamos começar aqui no r1 começar aqui pelo r1 vou dar o comando aqui conf espaço t vou dar o comando aqui router ospf interrogação aqui repare que ele tem um process id esse número pode ser de 1 até 65, 255 se você quiser criar várias instâncias de processo ospf aqui dentro da caixa cisco você consegue isso tem algumas funcionalidades aí quando você vai trabalhar com ambiente muito grande ou com o vrf e tal a gente consegue manipular aqui com o processo no nosso caso aqui esse valor é só local no equipamento esse valor não serve para troca de nada entre ospf ele tem escopo só local na caixa eu vou configurar o padrão aqui todo mundo com router ospf 10 já que a gente não vai ver vários processos na mesma caixa para ficar padronizado aqui para mim para a configuração ficar mais fácil router ospf 10 ah, eu esqueci de uma coisa vou dar um router ospf 10 aqui repare que ele entra dentro do modo de configuração do ospf de roteamento configa router eu vou dar um exit aqui e eu vou criar aqui uma coisa chamada interface loopback interface loopback 0 essa é uma interface que ela não é física não existe uma portinha aqui física uma plaquinha física chamada loopback isso aqui é uma interface virtual que ela existe dentro do equipamento é um software ela está em software aqui não está amarrada fisicamente a nenhum hardware aqui qual é a ideia da loopback? a ideia da loopback é que eu alcanço essa loopback de qualquer interface física aqui então por exemplo o SPF ele vai ter que ter um identificador vai ter que usar um IP para identificar esse equipamento o R1 a gente chama de router ID se ele pegar para ser o router ID o IP 10.12.0.1 aqui por exemplo 10.12.0.2 aqui que é o IP da interface G0.0 do R1 se essa interface cair ele vai ter que escolher um outro router ID e aí o que acontece quando ele escolhe esse outro router ID é como se o R1 tivesse caído completamente mesmo ele sendo alcançado por outras interfaces porque o router ID dele caiu aí ele vai cair vai gerar um novo processo um recálculo do SPF aqui e depois esse cara vai aparecer na rede novo para a gente evitar isso a gente cria aqui a interface loopback vou dar um IP para ela aqui o IP segundo a minha topologia vai ser o ID do roteador então aqui a IP address se esse é o roteador R1 vai ser 1.1.1 a máxima 255 255 255 simples assim então vamos voltar aqui na configuração do router o SPF 10 eu quero por exemplo habilitar o SPF aqui fazer com que o R1 e o R3 fiquem amiguinhos eu venho aqui e dou o comando network 10.13.0.0 e aí eu coloco aqui o que a gente chama de wildcard que é a máscara ao contrário se a máscara é 255 255 255 252 para eu achar o wildcard é só eu subtrair cada octeto por 255 então 255 menos 255 vai dar 0 255 menos 255 vai dar 0 255 menos 255 vai dar 0 255 menos 252 vai dar 3 então a wildcard aqui seria 0.0.0.3 o que esse comando vai fazer eu coloco a área que eu quero colocar essa interface eu coloco aqui por exemplo a área 0 esse comando simplesmente vai varrer o roteador R1 vai identificar quais interfaces começa com estão na rede 10.13.0.0 e aí a interface que tiver que bater aqui que começar com 10.13.0.x até final 4 1 e 2 aqui no caso ele vai colocar no SPF na área 0 então no caso aqui ele vai pegar por exemplo a 10.13.0.2 vai colocar na área 0 a 10.14 ele vai colocar não porque eu coloquei o comando 10.13 só então esse comando aqui não é para divulgar a rede da serial 0 0.0.0 é para ele ativar o SPF na interface serial 0.0.0 que começa com 10.13.0.2 então ele pegou no range aqui da wide card e aí ele vai ativar o SPF nessa interface e divulgar a máscara também dessa interface que é um barra 30 muita gente confunde que isso aqui é para divulgar essa rede aqui que eu coloquei com o wide card aqui não é para ele simplesmente ativar o SPF naquela interface eu gosto de ativar o SPF somente na interface que eu quero então aqui é 10.13.0.2 eu coloco 10.13.0.2 e o wide card é tudo zero quer dizer o seguinte que ele vai ativar o SPF somente na interface 10.13.0.2 que na interface ele é o 0.0 mas ele vai publicar então a rede com uma máscara barra 32 que seria aqui 255 255 255 255 255 não ele está ativando o SPF na interface 10.13.0.2 e vai publicar a rede configurada na interface 10.13.0.2 qual é a rede? é a 10.13.0.0 barra 30 simplesmente isso então esse comando aqui é simplesmente para ativar o SPF na interface que eu quero eu quero ativar aqui na 10.13.0.2 eu posso usar esse comando aqui tanto é que tem um comando que eu posso dar não sei se tem aqui no package eu posso dar o comando aqui direto o SPF o SPF o SPF 10.0.0 em vez de dar o comando network eu posso executar o comando direto na interface qual é a diferença? aqui nesse caso é a mesma coisa só que você ativando na interface você ativa somente naquela interface que você quer eu posso por exemplo se eu quiser entrar aqui no SPF e eu falo o seguinte eu quero ativar o SPF em todas as interfaces que eu tenho você pode dar o comando assim network 0.0.0 255 255 255 255 255 área 0 o que ele vai fazer? essa white card aqui essa white card aqui significa qualquer coisa então qualquer coisa que começar com qualquer coisa aqui pode ser qualquer IP eu coloquei 0.0.0 aqui simplesmente com um padrão aqui mas você podia colocar qualquer IP o que importa é o white card aqui então qualquer interface qualquer IP que tiver configurado aqui nessa rede vai estar na área 0 eu poderia dar esse comando aqui também em rede em produção eu sempre gosto de ativar o SPF na interface específica eu quero se eu tiver que ativar em outra naquela interface específica eu não gosto de dar esse comando aqui em lab você pode dar mas enfim só a diferença do comando network lembrando que não tem nenhuma diferença de habilitar de dar esse comando aqui mega restrito daquela interface e dar o comando direto na interface é a mesma coisa tem o mesmo resultado não tem diferença nenhuma eu vou dar um exit aqui eu vou dar aqui um show IP OSPF neighborhood repara que eu não tenho ainda nenhum vizinho neighborhood aqui é vizinho lembra lá do homem aranha o homem aranha é um amigão da vizinhança neighbor friend alguma coisa acho que esse exemplo não foi muito bom também mas enfim agora eu vou aqui no R3 vou fechar aqui venho aqui no R3 e aí eu vou fazer a mesma coisa eu vou criar loopback aqui interface loopback 0 ipaddress 3.3.3 255 255 255 255 255 vou dar um exit aqui vou dar um router OSPF 10 vou dar aqui um network vou dar um network aqui 10.13 vou dar um network sempre restrito para aquela interface que eu quero ativar 0.0.0 área 0 repare que aqui o processo já subiu e ele já achou um vizinho aqui neighbor rule 10.9102 onde serial 0.0.0 e aqui a adjacência está full vamos dar um show IPOSPF neighbor rule repare deixa eu expandir aqui repare que o neighbor rule ID aqui é o 10.9102 cadê o 10.9102 ele pegou o maior IP de alguma interface aqui para ser o router ID ele não pegou o IP da loopback deixa eu ver porque ele não pegou show IP interface brief a interface está era para ele ter pego da loopback aqui vamos pegar aqui no R1 como é que ele escolhe o IP do router ID deixa eu ver show IP interface brief também está aqui ele pega o maior IP de alguma interface e escolhe como router ID mas se tiver loopback era para ele ter pego o IP da loopback e ele não pegou o IP da loopback aqui loopback é sempre escolhido como router ID da caixa show IP OSPF neighbor do outro lado ele pegou o vizinho pegou aqui o router ID 333333 o que que aqui não pegou vamos dar aqui show IP OSPF neighbor não pegou mesmo pegou 109102 que é isso aqui é simplesmente para a gente forçar o router ID ser a loopback não ser uma interface física vamos forçar o router ID que não é R1 ser a loopback router já era para ter sido mas enfim vou colocar aqui router ID 1.1.1.1.1 que é o IP da minha própria loopback aí eu tenho que dar o comando clear vou dar um exit aqui e vou dar o comando aqui no R1 clear IP OSPF process opa clear IP OSPF process e aí eu dou um yes para limpar adjacência aqui vai cair ó mas adjacência aqui não cai era para ter caído não agora foi agora mudou o router ID aqui deixa eu expandir para cá agora mudou o router ID aqui para 1.1.1 beleza só para agora foi tranquilo 1.1.1 bonitinho primeiro como é que esses caras ficaram amiguinhos um do outro eles formaram o que a gente chama de adjacência na hora que eu configurei que a interface seria o 0.0.0.0 e a seria o 0.0.0.0 aqui esse cara começou a mandar o que a gente chama de hello hello OSPF hello tem alguém aí esse hello é enviado para um endereço que a gente chama de endereço multicache todo mundo que fala OSPF tem que responder nesse endereço é 224.0.0.5 então ele mandou aqui como se eu estivesse mandando uma mensagem de rádio já viu aqueles filmes de apocalipse lá tipo sei lá exterminador futuro que tem os caras lá com rádio amador mandando uma mensagem broadcast quem tiver sintonizado na mesma frequência vai escutar ali aquela mensagem do John Connor ali o fim do mundo ali aqui é a mesma ideia eles estão sintonizados aqui na mesma rádio multicache quando eu ativo o OSPF aqui automaticamente ele está falando aqui no 224.0.0.5 e aqui também quando eu ativei o OSPF esse cara começou a escutar nessa mesma frequência nessa mesma rádio entre aspas não é uma rádio um endereço que a gente chama de multicache um endereço IP especial e aí esse cara hello tem alguém aí esse cara cara tem eu eu também estou falando no OSPF vamos ficar amiguinho vamos ficar amiguinho como é que a gente fica amiguinho cara para a gente ficar amiguinho a gente tem que estar na mesma rede a gente está na mesma rede sim a gente está com a mesma máscara sim 255 255 255 252 a gente está na mesma área está na mesma área a gente está na área zero ele configurou a gente na área zero a gente tem o mesmo MTU sim provavelmente então a gente pode ficar amiguinho então eles formam o que a gente chama de adjacência a gente virou uma adjacência do tipo full se eu vier aqui depois que eles formam adjacência eles começam a trocar informação sobre os IPs que eles têm como eu configurei somente aqui a própria interface serial 0 barra 0 aqui na área zero eu ainda não aprendi nenhuma rota via o SPF ou IP route ou SPF não tem nada por quê? porque eu só ativei aqui na rede 1013 a rede 1013 eu já conheço se eu der um show IP route aqui o R1 já conhece a rede 1013 que é uma rota diretamente conectada diretamente conectada nele eu não preciso de uma rota para um cara que está diretamente conectado em mim se está conectado em mim eu sei que está conectado em mim eu não preciso de roteamento para chegar em uma coisa que está conectada em mim alguém está segurando aqui no meu ombro eu olho eu sei quem é eu não preciso de uma rota para saber quem está segurando no meu ombro aqui um outro exemplo excelente esse aqui do ombro vamos então divulgar aqui por exemplo mais uma rede eu vou divulgar aqui a rede G0 barra 0 aqui do R1 eu vou dar aqui um conf espaço T vou dar aqui um router OSPF 10 vou dar o comando aqui network 10.12.0 qual é o IP aqui 2 wildcard wildcard 0.0.0 e aqui também vai estar na área 0 agora se a gente vier aqui no R3 o R3 ele conhece a rede 1013 que está diretamente conectada nele e ele também vai passar a conhecer a rede 1012 repara que a rede 1012 não está conectada no R3 está conectada no R1 como eu falei agora no R1 que a rede 1012 também participará do SPF ele fala cara tem mais um cara aqui participando do SPF você tem a rede 1012 aí cara não tem não me passa aí a informação como é que eu chego nela você chega na rede 1012 mandando um pacote para mim para chegar na rede 1012 você manda para mim que eu conheço a rede 1012 vamos ver aqui como é que é isso aqui no R3 agora a gente deixa eu expandir um pouco aqui demais show IP route OSPF olha só ele aprendeu a rede 1012 então a rede 1012 ele aprendeu aqui que para chegar na rede 1012 ele tem que mandar para o 10302 que é o IP aqui do R1 via interface serial 0.0.0.0 o custo para chegar na interface é 65 como é que ele calculou esse custo ele pegou aqui show interface serial 0.0 qual é a banda aqui 1544 1.5 então ele pegou aqui vou abrir a calculadora aqui ele pegou aqui 100 que é o valor da fórmula do SPF padrão dividido por 1.5 vai dar aqui 66 vamos fazer 100 mega dividido por 1.54 aqui 64,93 e o custo aqui que eu mostrei para vocês aqui colocou aqui 65 ele não coloca valor fracionado então ele deu uma arredondada aqui o valor 65 esse é o valor do custo simplesmente ele pega o valor da fórmula padrão 100 mega que é a base para ele dividido pelo valor da interface aqui que seria que é na verdade 1,54 megabits 1544 kilobits 1,54 megabits aí ele achou o valor do custo aí o que é esse 110 esse 110 aqui seria confiabilidade da rota priority da rota o SPF a distância administrativa que a gente chama 110 rota estática distância administrativa 1 por exemplo diretamente conectado não tem distância administrativa a melhor rota possível seria ali 0 quanto menor for esse valor quanto menor melhor e o custo também quanto menor melhor para que serve esse 110 aqui se eu tiver um outro protocolo de roteamento aqui por exemplo o EGIP e ele tiver rota também para 10,12 esse valor aqui serve como critério de empate o do EGIP por exemplo é 90 então 90 é menor que 110 então ele preferia se eu tivesse dois protocolos de roteamento rodando aqui o SPF e o EGIP ao mesmo tempo ele iria preferir via EGIP do que via o SPF porque o EGIP tem distância administrativa 110 e se ele tivesse dois caminhos via o SPF um caminho aqui para o 10,12 via serial e outro por uma interface Giga aí teria distância administrativa 110 e o custo seria diferente ele escolheria para colocar na tabela de roteamento aquela rota com menor custo então isso aqui é a visão que a gente tem da tabela de roteamento como é que eu vejo a base de dados desse cara eu estou o show IP o SPF database e aqui a gente tem o que a gente chama de tabela topológica então a gente tem aqui o nosso router link status aqui área 333 e aqui ele recebeu aqui 1.1.1 aqui de verdade router aqui 1.1 3.3.3 link id aqui 10 9102 essa tabela topológica é construída através dos LSAs que ele recebe então a gente tem o LSA do tipo 1 do tipo 2 do tipo 3 são os mais comuns tipo 1 todo o equipamento com SPF gera que é para descrever as próprias interfaces que ele tem a do tipo 2 é quando a gente tem a gente tem um conceito chamado de roteador DR designated router e backup designated router a gente tem aqui uma rede Ethernet depois vou dar um exemplo disso aqui vamos continuar aqui ativando o nosso SPF eu quero agora vamos ativar nesse núcleo inteiro aqui eu vou ativar aqui agora no R3 aqui na interface G0.0 eu vou dar aqui um conft router OSPF 10 vou dar o comando aqui network 10.34.0.1 0.0.0 área 0 vou dar o comando aqui para ativar aqui da rede 10.38 10.38 se eu der um para cima aqui ele repete o comando eu coloque 10.38 0.1 área 0 também e foi 10.13 10.38 e 10.34 acho que já foi aqui vou dar um end aqui vou dar um wr se a gente ver aqui no R1 ele tem que ter aprendido as rotas ali do R3 vou dar um show IP route OSPF repare que ele aprendeu 10.34 e a 10.38 por onde? via 10.13.01 que é o roteador R1 então aqui no R1 via roteador R3 na verdade vamos ativar aqui no R1 essa interface aqui estou fazendo só área 0 por enquanto vou colocar aqui router OSPF 10 vou colocar aqui network 10.14 10.14.0.2 0.0.0 área 0 vou dar um end vou dar um wr aqui eu venho aqui no roteador R2 vou fazer a mesma coisa router OSPF eu esqueci de configurar loopback vou configurar loopback aqui interface loopback 0 ip address 2.2.2 255 255 255 255 vou configurar aqui o OSPF router OSPF 10 network 10.12.0.1 0.0.0 área 0 ele vai ter que formar adjacência aqui com o R1 demorar um pouquinho aqui e aí eu vou fazer já formou adjacência né full aqui vamos fazer aqui com a rede 10.24 aqui ó network 10.24.0 opa 10.24.0 0.1 0.0.0 0 área 0 vamos fazer aqui isso vamos dar um end aqui show ip passpath neighborhood repara que ele já formou adjacência adjacência aqui com o R1 né via interface G0.0 repara que tem uma coisa diferente aqui na interface serial ele colocou aqui full barra dr daqui a pouco eu vou explicar o que é isso mas ele formou adjacência aqui show ip OSPF database repara agora que ele tem aqui network link state como ele está gerando aqui o que a gente chama de LSA do tipo 2 o que é o LSA né são um tráfico ali do SPF uns pacotinhos especiais do SPF para ele levar informações ali para popular a tabela topológica dos equipamentos então o LSA é o que carrega as informações ali de interfaces ip e redes ali para o meu vizinho ali então o LSA do tipo 2 é gerado pelo somente quando eu tenho ali DR e BDR na rede nesse caso aqui a gente viu que foi eleito um DR aqui então ele gera aqui um RSA do tipo 2 vamos configurar aqui o R4 vamos dar um conf espaço T então router OSPF opa vou dar aqui um no router OSPF 10 primeiro eu vou criar loopback interface loopback 0 ip address 4.4.4 255 255 255 255 exit vou dar aqui o comando router OSPF 10 e aí eu vou colocar aqui network 10.14.0.1 0.0.0 área 0 network 10.24.0 opa 10.24.0.2 0.0.0 área 0 vamos ver ele tem que ter ele tem que ter três adjacências aqui como é que eu vejo as adjacências end show ip yspref enable deixa eu expandir um pouquinho aqui para a gente ver melhorzinho então o nosso R4 ele tem três adjacências via R3 via R com o R3 com o R1 e com o R2 então repare que via a adjacência que ele fez com o R2 ele não teve eleição de DRBDR ficou somente full e via 3 e 2 então via 3 e 1 ele teve aqui eleição de DRBDR ele só vai ter essa eleição de DRBDR quando a interface for Ethernet quando for uma rede multi acesso a rede interface Ethernet foi feita para você ligar num switch e ter vários equipamentos compartilhando aquele meio o padrão Ethernet compartilhamento de mídia um meio de compartilhamento de mídia então ele assume que se eu estou usando uma interface Ethernet provavelmente eu estou ligado no switch e tem vários roteadores ali quando eu tenho vários roteadores ligados por exemplo num switch se eu tiver aqui deixa eu ver se eu tenho aqui então no material aqui a gente tem aqui a explicação dos LSAs formando aqui mandando informação link state advertisement aqui a gente tem a tabela de vizinhos que vai ser os vizinhos que eu tenho show IP OSPF a gente tem a tabela topológica show IP OSPF database e a tabela de roteamento show IP route OSPF a tabela topológica é o mapa completo da rede então naquele mapa completo da rede igual o AIDS o Google Maps como é que ele escolhe a melhor rota para você chegar em determinado lugar através de algumas métricas o que tiver menos trânsito o caminho mais rápido sem acidente e tal aqui no OSPF ele vai utilizar ali o custo acumulado através do cálculo de 100 MB dividido pelo valor de banda da interface e aí ele vai aquele custo acumulado ali o que tiver menor custo ele vai escolher como melhor rota e aí a melhor rota é instalada na tabela de roteamento eu posso ter vários caminhos para chegar em determinado destino mas só o melhor é populado aqui na tabela de roteamento caso aquele primeiro caminho que é o melhor ele caia aquela interface se der problema ela não esteja mais disponível aquele caminho e aí é rodado o algoritmo de novo o algoritmo chamado short pair first naquela tabela topológica e a melhor rota é escolhida aqui tem um exemplo aqui da SPF tree o short pair first aqui eu tenho um caminho sempre é impossível você ter loop ali no SPF trabalhando com SPF puro bonitinho ali com as áreas porque ele simplesmente vai ter o melhor caminho do ponto de vista dele como ele tem uma visão completa da tabela topológica é uma topologia loop free que a gente chama a gente tem aqui a área zero que é a área de trânsito toda se eu tiver várias áreas o tráfego entre as áreas tem que passar pela área zero e aqui tem uns hello os link states ali é o SPF neighbor que a gente vai chegar aqui no full e aqui tem um conceito que eu estava explicando para vocês de DR e BDR quando eu tenho aqui vários roteadores ligados num switch por exemplo em vez de todo mundo formar de acesso com todo mundo ele vai escolher um cara para ser como se fosse o síndico do seu prédio o seu prédio tem quem mora em prédio em condomínio tem vários moradores naquele prédio em vez de todo mundo conversar com todo mundo para resolver os problemas que provavelmente não chegaria em conclusão nenhuma a gente capta ali o pará-raio de problemas seria o síndico e aí a gente manda os problemas ali as tomadas de decisões normalmente ele tem que passar pelo síndico a visão aqui de você ter um roteador DR é também para a gente centralizar ali as nossas adjacências porque se pensa que eu tenho aqui quatro roteadores eu precisaria ali de seis adjacências do SPF e troca de informações entre eles LC sendo gerados se eu aumento para cinco eu precisaria de dez adjacências então isso aqui vai escalando muito de forma muito rápida vai crescendo o número de adjacências cada adjacência eu preciso trocar informações e são pacotes ali que são de overhead são pacotes de gerenciamento da rede não trafé com dados e aí vai consumindo a rede só com esse tráfego que seria ele desnecessário também o processamento ficaria mais alto enfim tem uma série de problemas e aí a gente escolhe um cara para ser o DR na verdade o próprio SPF escolhe aquele cara com maior router ID e aí todo mundo fecha adjacência full com ele e fica um cara de backup que seria ali o BDR o backup designated router caso o DR caia a gente tem um subsíndico que seria o BDR o DR ali é considerado o que a gente chama de pseudo-node um node fantasma ali da rede ele é um elemento que é visto como um roteador pelos outros equipamentos aqui só que essa função de DR ela pode flutuar entre os equipamentos se ele cai o BDR vai sumir e aí ele assume como DR ele vira o principal da rede e é feita uma outra eleição para BDR lembrando né o maior router ID o router ID com IP maior é eleito o DR da rede o segundo maior é o BDR isso eu só vou ter quando eu tenho essa ligação aqui com interfaces Ethernet mas só faz sentido eu ter DR e BDR quando eu tenho vários roteadores ligados aqui no mesmo segmento de camada 2 na mesma rede L2 todos aqui vão ter fazer parte da mesma rede e eles estão ligados aqui através de um switch não é o nosso caso o nosso caso o nosso caso aqui a gente tem ponta A e ponta B a gente tem um link ponta a ponta não precisa de OLG DR e BDR então a melhor prática então a melhor prática no nosso caso é chegar aqui na interface por exemplo G0.0 aqui do R4 onde está o R4 aqui na interface G0.0 aqui G0.1 do R4 e fazer o seguinte aqui interface G0.0 IP OSPF Network point to point e aí ele não vai ter eleição de DR e BDR a configuração ela fica mais simples não vai precisar gerar LSI do tipo 2 não precisa de eleição vai simplificando a nossa vida depois quando a rede começa a crescer muito a gente tem uma configuração seguindo uma melhor prática na hora de resolver o problema fica mais fácil na G0.1 eu vou fazer a mesma coisa show IP OSPF Network point to point só que repara se eu der agora no show IP OSPF Neighborhood ficaram full aqui mas era para ela ter caído porque eu tenho que configurar nas duas pontas eu sempre configuro se eu fiz no R4 aqui na interface G0.0 e G0.1 eu tenho que configurar aqui também no R1 e no R3 então sempre que eu configuro ali point to point de um lado eu tenho que configurar do outro eu venho aqui na interface conf espaço T na interface G0.0 IP OSPF Network point to point na interface G0.1 que vai para o roteador ali também que vai sair para a internet interface G0.1 IP OSPF Network point to point também então isso aqui no R3 WR eu venho aqui no R1 vou fazer a mesma coisa conf T interface G0.1 IP OSPF Network point to point interface G0.0 IP OSPF Network point to point e aí acho que foi show IP OSPF Naval acho que eu não fiz aqui embaixo aqui embaixo no R2 acho que eu ainda não fiz venho aqui conf T interface G0.0 IP OSPF Network point to point show IP OSPF Naval reparem que eu não tenho mais aquela eleição de DRBDR todos estão full bonitinha se eu der aqui um show IP OSPF database reparem que eu não tenho aquele network aqui eu só tenho o router link LSI do tipo 1 e é isso que eu quero deixar aqui um pouco mais organizado se a gente ver aqui agora no R1 deixa eu configurar aqui também o R8 que eu não tinha configurado ele vou dar aqui um enable conf espaço T line console 0 vou dar aqui um privilege level 15 vou dar aqui um exit deixa eu ver se eu configurei pelo menos o IP nele show IP interface roof configurei então eu venho aqui router OSPF loopback eu não configurei interface loopback 0 IP address 8.8.8 255 255 255 255 vou dar aqui um exit vou dar aqui um router OSPF 10 network 10.38.0.2 0.0.0 área 0 vamos ver não lembro se eu configurei essa parte aqui vamos também aqui na interface g0.0 IP OSPF network point to point agora ficou full show IP OSPF beleza ficou full aqui bonitinho deixa eu salvar WR não lembro se eu salvei os caras aqui vou passar em todo mundo já vou salvar WR vou passar aqui salvar também WR WR aqui WR vou salvar também aqui o package e aí tranquilo vamos ver aqui do R1 qual é o caminho que ele vai fazer aqui para chegar nas 38.02 que é via R8 vem aqui no R1 vou dar aqui um show IP route OSPF deixa eu expandir aqui repare que para chegar na rede 10.38 ele está indo via interface g0.1 está vindo aqui por baixo interface g0.1 com custo de 3 por quê? porque o custo aqui por cima é 65 interface giga o custo muito menor se a gente pegar aqui giga vou pegar aqui a calculadora de novo o custo para a interface giga deveria ser 100 mega dividido por 1 giga que é 1000 100 mega por 1000 mega deveria ser custo 0.1 só que o SPF ele não entende fração ele entende somente aqui número não fracionado então ele colocou aqui custo 3 para chegar na 10.38 giga custo 1 mais 1 vindo aqui pelo R4 mais 1 para chegar aqui no R8 1 mais 1 mais 1 3 matemática avançada aqui se você estiver trabalhando com rede que tem interface gigabit 10 gigabit e 100 gigabit você vai ter que executar o seguinte comando não sei se vai ter aqui no packet você vai ter que entrar no SPF alter SPF vou colocar aqui alter SPF 10 você vai dar o comando aqui auto cost reference mando if se você trabalha com interface 10 gigabit na sua rede você vai ter que colocar o comando 10 mil por que? o que ele vai fazer? ele vai calcular o valor de referência vai ser em vez de ser 100 mega vai ser 10 gigabit vai ser 10 mil e aí dividido por interface 1 gigabit que seria mil vai dar custo 10 interface 10 gigabit dividido por 10 mil vai dar custo 1 se você não fizer isso quando ele fizer 100 mega que é o valor padrão da fórmula dividido por 10 mil vai dar 0.001 0.01 aí ele vai redundar para 1 porque ele não 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 funciona com decimal beleza interface 10 gigabit custo 1 e aí quando ele fizer para interface de 1 gigabit ele vai fazer 100 mega dividido por mil aí ele vai fazer custo 1 também ou seja interface de 10 gigabit interface de 1 gigabit ele vai achar que é o mesmo banda a mesma interface vai colocar custo 1 então ele vai achar que uma interface de 1 gigabit é tão boa quanto uma interface de 10 gigabit e se você usa interface de 20 gigabit tem que colocar 20 mil interface de 40 gigabit tem que colocar 40 mil se você tem que fazer isso em todos os roteadores vamos supor que eu quero um dia implementar a interface de 10 gigabit no meu backbone eu vou ter que dar esse comando autocost referência bandwidth em todas as caixas para manter a consistência então eu venho aqui no r2 conft router ospf 10 autocost referência bandwidth 10 mil vou dar um end aqui vou salvar eu venho aqui no r4 conft vou dar um router ospf 10 vou dar um autocost referência bandwidth 10 mil end vou dar um wr aqui venho aqui no r3 conft router ospf 10 autocost referência bandwidth 10 mil end wr venho aqui no r8 conft router ospf 10 autocost referência bandwidth 10 mil end wr e aí eu venho no r1 agora o custo para chegar aqui vai ter que ser 10 mil dividido por mil vai ser que ser 10 mais 10 mais 10 o custo para chegar aqui vai ter que estar em vez de estar aqui 3 vai ter que estar 30 né vamos dar aqui show ip how to spf ó custo 30 para o 10 38 ali ó vamos deixar um ping aqui ó vamos deixar aqui deixa eu ver o que eu posso fazer eu vou deixar um ping aqui um ping 10 ponto 38 ponto 10 8 0 vou pingar aqui ó esse p aqui do r8 10 8 0 ponto 2 vou dar um aí ele não deu eu vou dar um ping estendido aqui então ping protocol ip target 10 ponto 38 ponto 0 ponto 2 repeat count eu vou colocar aqui ó vou dar 300 ping deixa eu colocar isso aqui e aí eu vou desligar a interface aqui ó gzr barron der 4 lembra que o caminho está fazendo isso aqui ó desce aqui e sobe aqui eu vou desligar a interface aqui ó do r4 e aí ele tem que comutar para o r3 o spf tem que fazer sozinho eu vou deixar aqui já no gatilho aqui confter interface g0 barra 1 shutdown eu vou dar o ping aqui 300 pings não vou mudar né aqui timeout extend não ó começou a pingar eu vou dar shutdown aqui ó caiu a adjacência o spf ó perdeu um ping vamos ver quanto tempo que ele vai demorar para migrar ali para o outro caminho ó perdeu 3 pings e já foi pelo outro caminho se eu voltar essa interface ele vai voltar pelo outro caminho então essa é a beleza do do protocolo de r4 ele faz ele faz para a gente tudo sozinho né deixa eu vamos ver aqui ele está continuando os 300 pings aqui espera ele terminar aqui parei aqui o ping e aí eu vou dar um trace route aqui para ele mostrar o caminho que ele está fazendo 1038 0.2 repare que o primeiro salto aqui ó é a rede 1013 e depois ele chega na 38 vamos ligar de novo a interface aqui do r4 vou dar o comando aqui no shutdown ele vai subir adjacência de novo aqui vamos dar o trace route de novo aqui ainda está pelo caminho 1013 serial né que ainda não populou ali não aprendeu as rotas pelo caminho que a gente ligou ali agora trace route ó agora subiu a adjacência 10 vamos ver ainda está pelo 1013 demorando um pouquinho aqui a aprender pelo outro caminho agora foi agora o caminho que o r1 está fazendo é via 1014 subindo aqui na 1034 e chegando na 1038 galera vamos parar por aqui que essa aula já ficou muito maior do que eu esperava aqui e é espero que vocês tenham gostado na próxima aula a gente fala aqui da outra área que vai brincando com outras coisas aqui faz um pouquinho ali da internet e aí baixe o material galera o material está bem legal para vocês aí façam aí batam cabeça façam do zero igual eu estou fazendo e vamos conversando coloquem nos comentários alguma dúvida que vocês tiverem eu vou tentar responder também e se você gostou deixe aí o seu like compartilhe e assine o canal obrigado e até a próxima e aí